A programação de carnaval continuou até terça-feira. Em Coraci, o rebanhão animou a comunidade. Este ano, os detentos do Centro de Recuperação do Coqueiro também participaram da programação religiosa. Terça-feira animada com o rebanhão, o salão paroquial da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Icaraci. O evento acontece há 14 anos no período do carnaval para rebanhar cada vez mais pessoas para a igreja. O rebanhão começou no domingo e encerrou na terça-feira. Foram três dias de alegria, orações e pregações com a presença de muitas famílias e jovens que prepararam o coração para louvar e receber Deus. O rebanhão é promovido pela renovação carismática católica de Icaraci e conta com as paróquias de Nossa Senhora de Fátima e São João Batista em Nossa Senhora das Graças.